Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse nosso querido e digníssimo canal Vocês gostam muito que eu grave vídeos respondendo perguntas, tirando dúvidas Que vocês têm com relação à minha vida E cá estou eu para mais um vídeo desse pra vocês Eu percebi, gente, que eu vou ter que tentar trazer esse vídeo, sei lá, uma vez a cada dois, três meses Porque vocês me pedem demais, demais, demais E como pedido de vocês a uma ordem, cá estou eu mais uma vez Ontem, domingo, hoje é segunda-feira, tá, gente? Eu vou postar esse vídeo para vocês na terça-feira, então está praticamente em tempo real, né? Ontem, domingo, eu liberei uma publicação aqui na comunidade do YouTube Para deixar vocês à vontade para fazerem qualquer pergunta que vocês queiram saber, sabe? Sobre qualquer assunto E aí, até o momento, eu recebi 13 questionamentos Eu não sei se eu vou responder todas as perguntas porque eu falo demais, gente Nossa, eu falo demais, pelo amor de Deus E aí eu vou tentar ser um pouco mais enxuta para conseguir responder tudo E caso vocês tenham mais alguma dúvida, surgem mais alguma dúvida Deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Porque eu já aproveito para responder vocês de uma vez A Kátia Cristina, beijinhos Kátia, perguntou Sua família não te apoia no canal? Eles não querem aparecer? Então, Kátia, a minha família super me apoia com relação ao canal, tá? Quando eu estou gravando em casa, inclusive E eu preciso de silêncio, todo mundo faz o máximo de silêncio possível para eu conseguir gravar Mas eu, para ser sincero com vocês, eu nunca cheguei a perguntar se eles gostariam de aparecer, tá? É porque assim, eu compartilho o meu dia a dia Eu escolhi fazer isso E não significa que necessariamente eles precisam aceitar aparecer Eles precisam querer aparecer Como eu disse, eu nunca cheguei a perguntar se eles gostariam ou não de aparecer Mas pode ser que em algum momento eles queiram aparecer Então resolva gravá-los assim, diretamente com eles falando para a câmera e tudo mais Mas no momento, eu estou feliz dessa forma, tá? A Cris Campos, beijinhos Cris, perguntou Laís, você vai morar sozinha futuramente ou vai continuar morando com seus pais? Cris, sim, eu irei morar sozinha futuramente Quando isso vai acontecer, eu não faço a menor ideia, entendeu? Porque eu preciso passar no concurso primeiro para depois morar sozinha Eu poderia, talvez, morar sozinha antes de passar no concurso? Poderia Mas, assim, sendo bem sincera com vocês Eu não acho que seja muito viável, tá? Porque eu ia passar por um aperto bem grande Por mais que eu receba aqui do YouTube E eu consiga comprar as coisinhas que eu quero, assim, aos poucos Eu não conseguiria ter a mordomia que eu tenho morando aqui com os meus pais Eles vão com as contas de casa O dinheiro que eu recebo Fica sendo só para mim Então, por exemplo, eu comprei meu tablet, eu estou pagando ele direitinho Eu comprei minha mochila, eu estou pagando Eu consigo dar as minhas saídas É claro que eu não saio muito, né? Porque eu sou muito até econômica nessa questão de gastos Mas eu consigo participar de certas coisas Estando morando aqui com os meus pais Se eu fosse morar sozinha antes de passar no concurso Eu ia passar por um aperto assim E não é algo que seja válido para mim, tá? A Camila Germano Beijinhos, Camila Perguntou Como foi a readaptação ao voltar a morar com seus pais? Adoro seus vídeos Beijos Eu fico muito feliz que você esteja gostando dos vídeos aqui do canal Vamos lá Está sendo super tranquilo Foi super tranquilo Já tem... Deixa eu ver Eu voltei para casa dos meus pais no final de janeiro Janeiro, março, abril, maio, junho Julho vai completar sete meses, né? No final desse mês que eu voltei a morar com os meus pais E está sendo super tranquilo É claro que sim Tem uns dias que são um pouco mais agitados, entenderam? Mas está super tranquilo E eles me acolheram super, de verdade Meus pais são muito incríveis em vários momentos E eu não tenho nada do que reclamar com relação a eles Fui super acolhida quando eu voltei para cá E eu sei que eles irão me apoiar também Enquanto chegou o momento de eu ir morar sozinha E é isso Não tenho nada mais para falar Estou super tranquilo e estou de boa A Julie Camargo Beijinhos, Julie Perguntou Seu cabelo está lindo cacheado Pretende alisar ou vai deixar os cachinhos? Muito obrigada, Julie Vai ser um amor de pessoa E com relação a sua pergunta A resposta é uma incógnita Hoje eu não consigo dizer para vocês se eu pretendo alisar ou não Pode ser que daqui a alguns meses eu mude de ideia e resolva voltar a alisar E assim, gente, tudo bem Eu tento, pelo menos com relação ao meu cabelo Nessa questão de alisar Ficar um pouco mais de tempo pensando sobre aquele assunto Porque alisar o cabelo Por mais que eu seja muito desapegada com o cabelo Gente, sério Quem me acompanha aqui há uns bons anos sabe que eu sou muito desapegada com o cabelo Quando eu quero cortar, eu corto Quando eu quero alisar, eu aliso Quando eu quero deixar ele cacheado, eu vou lá, corto E começo tudo de novo, sabe? Do zero Eu sou super tranquila com relação a isso Só que o cabelo cacheado Ele demora um pouco mais Para mostrar o crescimento dele Então, eu decidi alisar agora por ser mais prático E não por ser algo que eu realmente queira Para mim não é uma justificativa plausível, sabe? Porque pode fazer sentido para mim agora e faz Só que pode ser que daqui a 3, 4 meses eu me arrependa dessa decisão E aí eu vou ter que começar todo aquele processo de transição E demanda tempo, paciência E eu não tenho... Como é que eu posso dizer? Eu não tenho paciência, entendeu? Então se eu alisar agora e daqui a 5 meses eu decidi que eu não quero mais manter o meu cabelo alisado Eu vou cortar e vou fazer igual da última vez Que é ficar com o dedo de cabelo E eu não quero passar por isso de novo Então quando eu voltar a alisar, se isso acontecer Não vai ser só pela praticidade Vai ser porque eu realmente quero aquilo Erin 2NDA Beijinhos, Erin Que eu não sei se é mulher ou se é homem Mas beijo de qualquer forma Perguntou Como foi a sua conversão? E o que mudou após esse passo? Eu já comentei sobre isso no último vídeo de perguntas, tá? Eu vou deixar aí o link do vídeo Aqui embaixo no box de informações Porque lá eu falo um pouco mais com relação a isso E aí para não ficar repetitivo Eu te oriento aí lá no outro vídeo, tá bom? A Camila Germano Beijinhos, Camila Perguntou Como está o coração? Pronta para amar novamente? Meu coração está ótimo, Camila E sim, meu coração está pronto para amar novamente Mas não é algo que eu esteja à procura no momento Porque assim, o que acontece? Eu estou estudando para concurso Quem me acompanha aqui já sabe disso há um bom tempo E a minha mente está muito aberta Com a possibilidade de eu me mudar para outro estado Dependendo do concurso Se eu for prestar, se eu passar, eu vou E eu fico um pouco com receio de De Entrar em um relacionamento Nesse momento Por conta dessa possibilidade Como será Se eu de fato me mudar para outro estado? Será que vai funcionar essa questão do à distância? Como que a pessoa vai reagir? Como eu irei reagir? Porque eu nunca namorei à distância, gente Eu sempre namorei pessoas relativamente próximas Que moram próximo da minha casa Eu já cheguei a morar junto com o meu ex Então a gente se via todos os dias E eu não sei como eu reagiria com relação a isso E eu não pretendo morar com o meu futuro namorado Eu só pretendo morar com o homem novamente Depois de casada Se aparecer alguém que faça os meus olhos brilharem E o meu coração palpitar E isso for recíproco Eu não irei me afastar, sabe? Eu vou deixar acontecer Eu sou emocionada, entenderam? Eu sinto demais Eu faço demais E às vezes Hoje em dia Vou falar hoje em dia, tá? A maioria dos homens hoje em dia Eles são muito Tipo, tanto faz como tanto fez Eles não sabem Demonstrar o que eles estão sentindo Acham que vai diminuir a masculinidade deles Entenderam? São secos E eu sou Eu sou demais Eu sou Quando eu entro No relacionamento Não que eu já tenha passado por muitos Na minha vida, né? Mas Quando eu entro Até mesmo pra ficar com alguém Quando eu estou nesse período de ficar com alguém Eu sou muito É Emocionada Literalmente Essa palavra me define Eu Estou presente Eu tento fazer o que eu posso Pra estar presente Estar disponível Eu procuro saber como a pessoa tá Eu mando mensagem Enfim Eu sou Desse jeito Eu não consigo ser menos do que isso E eu vejo que muitas pessoas não estão prontas pra isso Pra vocês terem ideia Depois que eu terminei O meu O meu último relacionamento Eu passei um período ficando com um rapaz Que ele tem 37 anos, tá? E, gente Em muitos momentos Durante esse meio tempo Eu Nós não estamos mais ficando, tá? Já tem um tempo Nesse meio tempo Que eu A gente conversava E eu Tinha a impressão De que eu estivesse conversando Com uma criança E, assim Eu tenho 28 anos A pessoa tem 37 Eu Ficava assim, ó Tipo O que? Tipo, gente O que é isso? Tipo, essa atitude da pessoa Não condizia com a idade que ela tinha E eu ficava Assim, ó Cara Será que toda vez vai ser isso? Eu não sou aquele tipo de pessoa Que sai ficando com todo mundo Até encontrar a pessoa certa Não Eu sei que a pessoa Que Deus separou pra mim Ela Vai me encontrar E eu irei encontrá-la E aí eu fico bem Tranquila com relação a isso E não tô com pressa De encontrar Alguém Se a pessoa resolver aparecer amanhã Ok Se resolver aparecer ano que vem Ok também Eu também não vou ficar procurando A Geisa Silva Beijinho Geisa Perguntou Oi, Laís Quais são os seus planos para o futuro? Eu amo seu canal Deus abençoe você e toda a sua família Muito obrigada Amém E Essa recíproca é verdadeira Te desejo Isso e muito mais Com relação aos meus planos para o futuro O meu plano atual É passar no concurso Porque a partir dele Eu terei um pouco mais de liberdade financeira Para poder traçar outras metas Mas eu quero muito Já compartilhando com vocês Algumas das minhas metas Viajar para o exterior Principalmente pela Europa Eu quero muito fazer Uma viagem bem incrível Pela Europa Eu quero muito Colocar peitos, entenderam? Mas o que? Eu quero morar sozinha E aí eu já não sei se eu compro uma casa Ou se eu moro num apartamento Eu me vejo muito morando em apartamento, sabe? Sempre me vi Antes mesmo de morar no apartamento que eu morava antes Eu sempre me vi morando em apartamento Então Eu quero morar sozinha Só não sei se eu compro o seu alugo Eu quero ter uma família incrível, incrível E eu sei que isso vai acontecer Mas vai acontecer no tempo de Deus, tá? Não estou se faz por conta disso E eu tenho outras metas também, sabe? Eu quero chegar num ponto Na minha vida Que eu possa Estar tranquila financeiramente falando Para poder comprar tudo que eu preciso E tudo que eu quero E também poder proporcionar bons momentos Para a minha família atual, né? Meus pais, a minha irmã, a minha avó E também para a minha futura família Que vai ser meus esposos, meus filhos E esses são os meus planos, sabe? Bom, a Erin 2 NDA Beijinhos, Erin! Ela fez outra pergunta, gente Ela quer saber Se eu já tenho algum concurso em vista E por que eu decidi investir em concursos antes da faculdade Então, eu já tenho uma faculdade, tá? Eu sou gestora de recursos humanos Então já tenho uma graduação Eu já iniciei uma segunda graduação Que foi a faculdade de nutrição Porém, eu só consegui fazer um ano Porque eu estava passando por um momento Não muito legal na minha vida pessoal E aí eu tive que fazer escolhas Eu precisava sacrificar algumas coisas Na questão psicológico mesmo E aí eu acabei tendo que sacrificar a faculdade Para eu poder sair do emprego que eu tinha Porque naquela época eu que pagava a minha faculdade Enfim Eu quero muito, em algum momento da minha vida Voltar para a faculdade de nutrição Mas essa questão de voltar para a faculdade A gente vai ficar só para depois do concurso, tá? Por que eu decidi investir no concurso e não na faculdade? Porque eu estou pensando na questão da minha estabilidade financeira Eu quero muito Eu tenho planos, né? Eu já compartilhei alguns deles com vocês Algumas metas, alguns sonhos E eu preciso de grana para isso Eu preciso estar minimamente estável financeiramente falando Para conseguir atingir essas metas Poder criar outras metas E no momento de mais importante entre o concurso e a faculdade O concurso é melhor para mim, tá? No meu momento de vida Para as coisas que eu quero conquistar O concurso é mais viável E na questão de eu ter o concurso em vista Sim, dois, tá? Eu não vou comentar muito sobre isso com vocês Especificamente os concursos Quais são Mas tem dois E não são para o estado do Rio Os dois são para São Paulo Eu vou continuar compartilhando com vocês O meu processo de estudo A minha rotina Mas eu quero guardar essa questão De quais concursos eu irei emprestar Para mim Não por medo de achar que se as pessoas saberem Elas vão colocar olho gordo Elas vão... Enfim, acho que vocês conseguiram entender a ideia É mais na questão de... De me sentir menos pressionada Sabe? Eu acho que é por isso Eu pretendo... Deixar essa parte para mim Todo mundo sabe que eu estou estudando para um concurso Isso eu não escondo de ninguém Não é o problema, tá? Mas eu quero deixar mais reservada essa questão De para qual concurso O que eu posso dizer para vocês É que não é da área de segurança, tá? É para a área administrativa mesmo O que eu também posso dizer É que eu estou migrando Para essa parte de tribunal A Camila Germano Beijinhos, Camila Fez outra pergunta maravilhosa Perguntou Pense em fazer alguma reforma no seu quarto? Então, Camila Assim, reforma, reforma Não Mas terão algumas modificações sim, tá? Por exemplo Quem já acompanha aqui o Shivlog Já percebeu que em cima Da minha cama Tem uma partezinha que está soltando, né? O... A massa É porque está tendo infiltração no telhado Meus pais irão fazer uma reforma ali Já chamou pedreiro Falta só comprar mesmo o material Para começar a fazer essa reforma Lá em cima No telhado E aí depois que terminar essa reforma Eles vão continuar fazendo a pintura Da casa, tá? Mês passado Meu pai estava de férias Aí ele aproveita para poder pintar O quarto deles, né? Dos meus pais E aí falta pintar a sala E o meu quarto É... Fora a pintura mesmo Não será feito mais nada Por quê? Como eu já comentei com vocês Eu pretendo morar sozinha E... Aqui nesse quarto Que eu estou agora Que é o meu antigo quarto Eu divido com a minha avó E... Tem pouco espaço no quarto Não tem muito o que fazer Porque a minha cama É uma cama queen Apesar do quarto ser bem espaçoso Ele é grande Tem duas camas A minha cama é uma cama queen Que é uma cama que ocupa muito espaço Ela é muito grande Então não tem muito o que fazer, sabe? Mexer, trocar de lugar Fico muito engessada Com relação a isso E basicamente Quando eu estou em casa Eu estou estudando Aí às vezes Eu estou assistindo alguma coisa na TV Mas é bem às vezes, entendeu? Então para mim Não faz muito sentido Gastar dinheiro Fazendo uma big reforma Se eu não pretendo usufruir isso Por muito tempo Talvez se eu... Se eu tivesse quarto só para mim Aí eu talvez me animaria mais Mas no momento não A Júlia Camargo Beijinho, Júlia Fez outra pergunta Maravilhosa, inclusive Ela está perguntando Como é morar com a minha mãe? Você tem um bom convívio? Eu com a minha Fui infernal Quando voltei para a casa dela Olha, estou sendo bem tranquilo, Júlia Por incrível que pareça E eu digo isso Porque antes Antes de eu sair de casa A nossa relação era bem complicada Era tipo tiro, porrada e bomba Literalmente E era bem complicado mesmo Só que Nós duas mudamos muito Amadurecemos muito nesse período Que estávamos afastadas Uma da outra E aí voltar a morar aqui Está sendo tranquilo É claro que assim A vida não é um morão, entendeu? Tem dia que a gente está um pouco atacado, entendeu? Um pouco atacado Mas a gente consegue Voltar no eixo Bem rápido Eu estou numa fase da vida Que eu acredito que Eu pretendo levar essa fase Para o resto da minha vida Eu estou fugindo de problema Então Começou a gritar Eu Literalmente me desligo E Ah, falou alguma coisa que eu não gostei? Eu tento ao máximo possível Manter a minha boquinha fechada, sabe? Para evitar Conflito Entenderam? Só que tem assim Tem dias que eu estou Atacada Tem dias que eu estou assim Muito irritada Tem dias que eu acordei Com os dois pés esquerdos Como dizem E aí qualquer coisa Que a pessoa fale para mim Eu Devolvo, entendeu? Mas eu tenho tentado Manter a minha calma Minha tranquilidade O máximo de tempo possível E está sendo Super tranquilo Graças a Deus A Dayane Alves Beijinhos Dayane Perguntou Você está feliz Nessa fase da sua vida E na casa dos seus pais Amo o seu canal E sei que ele ainda vai crescer muito Muito obrigada Pelo carinho Dayane Sim, eu estou Muito feliz Morando aqui na casa dos meus pais É claro que Eu não estou onde eu gostaria de estar Na idade que eu tenho hoje Mas A minha vida, gente Ela mudou da água Para o vinho Ela está Infinitamente Melhor Do que ela estava Quando eu morava No apartamento E como ela estava Enquanto eu estava No meu antigo relacionamento Hoje eu realmente Eu consigo me sentir Verdadeiramente feliz E antes eu não estava Era nítido Quem me conhecia Quem convivia comigo Sabia Que eu não estava feliz E que Enfim Não vou entrar nesse assunto Mas hoje eu estou Muito bem Claro que Não é porque eu estou Me sentindo bem Que eu irei Me estabilizar Que eu irei Empacar aqui Não Eu quero mais Eu sempre quis mais E não é na questão De ficar esnobe De estar De ser superiores O que eu quero Todas as pessoas Não Eu quero mais Na questão de Conforto De De Financeiro De Ter mais liberdade Sabe É esse mais Que eu quero E Eu estou em busca disso Eu estou estudando Para caramba Eu estou tentando melhorar Cada vez mais E eu sei Que eu irei melhorar Eu só Não posso desistir E Eu estou feliz Estou feliz Porque eu Eu sou muito privilegiada De verdade Com Com O meu momento atual Com as condições Que eu tenho Eu tenho comida Eu tenho teto É Se eu preciso De algo Tipo assim Urgente Meus pais estão ali À disposição Para ajudar Eu sou muito privilegiada Na questão do estudo Também Porque A minha mãe Assim Ela não quer saber De preço Ela não quer saber De quanto tempo Vai durar Entendeu Ela está assim É isso realmente Que você quer Então bora Ela está assim Disposta Pronta e pronta Para qualquer coisa E eu sou Eu me sinto muito Privilegiada Porque Muita gente Não tem Essa Essa opção De escolher Estudar De ficar Só estudando Eu tenho essa opção É claro que eu tenho Trabalho Com o YouTube O meu dinheiro Vem dos vídeos Que eu gravo Para vocês Para mim Já se tornou Um trabalho Era um hobby Que se tornou Um trabalho Mas Eu tenho Mais liberdade Porque eu posso gravar A qualquer momento Eu posso gravar Em qualquer lugar E eu não tenho Essa obrigação De estar Trabalhando CLT direitinho 8 horas por dia A minha rotina Ela é mais tranquila Sabe? Os meus horários São mais flexíveis E eu sei Que não é todo mundo Que tem esse privilégio Eu me sinto muito Privilegiada E eu sou muito grata Por isso E ah gente Deixa eu falar Sobre uma coisa Que Eu comentei Sobre No último vídeo De perguntinhas Teve uma pessoa Que perguntou Se eu não tinha interesse Em começar A gravar vídeos Para o TikTok Porque Os vídeos lá São mais curtos São mais fáceis De editar Eu estaria Mais presente Vocês poderiam Me acompanhar Mais E gente Não sei se vocês vão acreditar Mas eu comecei A gravar vídeo Por TikTok É isso gente Como assim Como se eu tivesse Todo o tempo Do mundo disponível Entenderam? Mas eu comecei A gravar vídeo Por TikTok E eu não sei Qual será A frequência De vídeos liberados Lá Mas eu vou tentar Me manter ativa Pelo menos Os dois vídeos Na semana E eu postei Um vídeo Hoje Inclusive E eu estou feliz Sabe Com essa decisão Eu nunca pensei Que um dia Eu fosse gravar Vídeos para o TikTok Mas é isso Então eu Resolvi aproveitar Esse momento Para poder contar Isso para vocês Porque queriam Porque queriam muito Que eu fizesse isso Chegaram a perguntar Sobre isso No último vídeo E aí Eu queria Dar essa notícia Inclusive Eu vou deixar Aqui embaixo No box de informações O link Que vai direto Para o meu TikTok Tá? Para o meu perfil Mas se vocês procurarem Lá Especial Oficial Vocês vão me achar E esse foi o vídeo De hoje Espero muito De coração Que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Não esqueçam de dar um joinha Se inscrevam no canal Deixem aqui nos comentários Ideias para os próximos vídeos O que vocês acharam Do vídeo de hoje Se vocês tiverem mais perguntas Deixem aqui nos comentários Se vocês tiverem mais sugestões Deixem aqui nos comentários Também Ou comentem qualquer coisa Que eu vou amar Ficar pupindo com vocês Eu vou finalizar o vídeo De hoje por aqui Encontro vocês no próximo Beijinhos Tchau